Bom dia turma do terceiro ano, sou Janete Mota, professora de Educação Física. E vamos então concluir o assunto sobre a ética nos esportes. Pega o seu módulo e a gente vai trabalhar hoje na página 25, a partir da página 25, e a gente vai falar sobre vivenciando o jogo limpo. A gente vem aprendendo nesta unidade que em relação às práticas esportivas, é importante compreender que os valores, atitudes e princípios que servem de guia para as relações humanas devem se manifestar também nas práticas corporais e podem também interferir em questões éticas, como a necessidade de vencer a qualquer preço. E o uso de estratégias para superar os adversários é um ponto importante que nós vamos refletir na aula de hoje. Então, até onde um atleta pode ir para ser o melhor? E olha só, quando ocorrem grandes eventos esportivos, é comum a gente ouvir falar a respeito do doco. Quando a gente fala em doco, a gente está falando de substâncias utilizadas para o condicionamento físico dos atletas que proporcionam um aumento da resistência e melhor desempenho muscular. E são fatores que trazem algumas vantagens competitivas. E existe hoje a World Anti-Doping, que é uma entidade que monitora a aplicação do Código Mundial Anti-Doping, que é um documento que apresenta as políticas a respeito do doping para todos os esportes e países. E o objetivo dessa entidade é desenvolver políticas, assim como procedimentos e práticas, que reflitam justiça, integridade e igualdade sempre de forma imparcial. E de acordo com a entidade, será considerado caso de doping, qualquer uso de uma das substâncias e métodos que são proibidos pelo padrão internacional, utilizado desde que não haja justificativa médica comprovada. Vamos ver aqui alguns tipos de substâncias que são utilizadas. Vamos começar com os diuréticos. Eles são muito utilizados por atletas, que devem ser pesados para que se possa definir sua categoria. E no exame anti-dope, ele pode ser usado para mascarar outras substâncias. Os narcóticos, eles aliviam e retrai a sensação de dor e cansaço, mas não melhoram o desempenho físico. Os hormônios peptídeos e análogos, eles aumentam a potência muscular. Os estimulantes, eles aumentam a capacidade física e o estado de alerta. Os agentes anabolizantes, que são substâncias que reduzem o tempo de recuperação dos atletas. E por fim, os beta-bloqueadores, que são muito utilizados para os atletas, que necessitam de precisão e concentração, uma vez que eles diminuem a frequência cardíaca e a pressão arterial. O uso do doping consiste em uma prática ilegal e moralmente reprovável. E o doping no esporte, ele tem sido tratado de maneira consensual como um ato antiético. Burlar a lei das substâncias e dos métodos proibidos para vencer a qualquer preço parece caracterizar um comportamento injusto com os outros, contrário à comunidade em que esse está inserido e, por isso mesmo, eticamente condenável. Na história, o uso de substâncias para aumentar a performance ocorre desde as antigas civilizações. Na Grécia Antiga, atletas comiam testículos de carneiro. No século III a.C. utilizavam ervas e cogumelos. Já entre os romanos, o uso de estimulantes era comum. A história do doping nos esportes olímpicos O primeiro registro de abuso de drogas em Olimpíadas ocorreu no início do século XX, quando estricnina e conhaque foram usados durante uma maratona. Nos anos 20 e 30, a anfetamina, produzida em laboratório, prometia grandes melhoras no desempenho. Em 1928, o atletismo baniu o doping. Porém, não existiam métodos comprovados para a detecção de substâncias proibidas. Na década de 50, surgiram os anaborizantes, utilizados principalmente por atletas do levantamento de pesos. Nos anos 60, as mortes de dois ciclistas foram associadas ao uso de anfetaminas. Em 1967, o COI estabeleceu sua comissão médica e sua primeira lista proibida. Em 1968, iniciou o controle de doping durante os Jogos Olímpicos do México. E o primeiro teste positivo para doping da história das Olimpíadas foi de um pentatleta sueco, que relatou ter consumido cerveja para acalmar os nervos durante a prova de tiro. A partir do final dos anos 60 e durante os anos 70, a Alemanha Oriental conduziu um programa de doping que só foi descoberto após a queda do Muro de Berlim. Mais de 2 mil atletas de nível internacional foram submetidos ao esquema de doping, principalmente meninas e mulheres, que recebiam altas doses de anabolizantes, com danos irreversíveis à saúde. Os esteroides anabolizantes foram adicionados à lista proibida e nos Jogos de Montreal, 76, os primeiros testes foram realizados. Após os Jogos de Los Angeles, 84, o doping sanguíneo passou a fazer parte da lista do COI. Em 1988, Ben Johnson batia o recorde mundial nos 100 metros rasos e se tornava o homem mais rápido do planeta. Ele testou positivo para a Estanozolol, perdeu o ouro e marcou com desonra a história dos Jogos. No final dos anos 80, mortes repentinas de ciclistas foram associadas ao aparecimento da eritropoetina. A EPO, como é conhecida, foi incluída à lista proibida. A testagem de sangue foi implementada pela primeira vez nas Olimpíadas de Inverno, Lillehammer 94. Na tentativa de brecar o uso de drogas como a EPO, foram estabelecidos limites máximos para alguns parâmetros sanguíneos. No ciclismo, o atleta com hematócrito maior do que 50% não poderia competir. Nos Jogos de Inverno de Nagano 98, o campeão olímpico do slalom gigante testou positivo para cannabis e perdeu a medalha. O atleta alegou não ter usado a droga, que pode ter entrado em seu organismo de forma involuntária, em uma festa onde outras pessoas fumavam. A substância não era proibida pela Federação Internacional da Modalidade. Apesar de receber a medalha de volta, teve sua imagem manchada pelo episódio. Também em 98, durante o Tour de France, uma operação da polícia francesa encontrou uma grande quantidade de substâncias proibidas no carro da equipe festina, entre elas a EPO. Ficava claro que a falta de padronização no controle de doping poderia ter consequências devastadoras. Desde C.U. 88 até o Tour de France 98, uma sequência de eventos levou o COI e todo o movimento esportivo a convocar uma conferência mundial sobre doping no esporte. Foi então criada a Agência Mundial Antidoping, a UADA. Você está assistindo a história do doping nos esportes olímpicos. Nos Jogos de Sidney 2000, um teste para a EPO já estava disponível e atletas foram flagrados. Em 2002, alguns atletas passaram a utilizar a Darby Poitina. Novas gerações da EPO surgiam e em Pequim 2008, cinco atletas testaram positivo para a Sera. Em 2003, a UADA publicou o primeiro Código Mundial Antidoping. Atletas e todos os envolvidos com esporte, federações internacionais, movimento olímpico e governos assinam o compromisso de cumprir o novo regulamento. No mesmo ano, uma investigação das autoridades americanas desmascarou um esquema de produção clandestina de THG, conhecida como The Clear. Até então desconhecido, o THG poderia burlar o controle de doping. O escândalo ficou conhecido como Caso Balco. A velocista norte-americana, que conquistou três ouros e dois bronzes em Sidney 2000, após negar envolvimento com o Caso Balco, admitiu o uso de anabolizantes. Em 2007, a atleta foi suspensa por dois anos, teve seus resultados anulados, devolveu suas medalhas e foi condenada a seis meses de prisão por mentir em uma investigação federal. 2008, uma nova tecnologia, o passaporte biológico, permitiu a identificação do uso de substâncias proibidas através da verificação dos efeitos causados pelo doping no organismo. Atletas poderiam ser punidos, mesmo sem a detecção das substâncias em seu corpo no momento do teste. Em 2012, o ciclista americano Lance Armstrong confessou o uso de substâncias proibidas em um esquema sofisticado de doping. O ciclista perdeu todos os títulos conquistados desde 1998 e foi banido do esporte. O treinador, o médico da equipe e o diretor executivo do time de Armstrong também foram punidos. No final de 2014, um grande esquema de doping envolvendo o governo russo foi descoberto. A UADA determinou uma investigação e, em 2015, suspendeu a agência russa. O ano olímpico de 2016 iniciou com a suspensão da tenista Maria Sharapova por uso de meldônio. Ainda este ano, o relatório McLaren demonstrou vários casos de doping encobertos pelo laboratório russo. Diversos atletas e diferentes modalidades estavam envolvidos. A Rússia não foi suspensa dos Jogos Rio 2016, mas participou com uma delegação reduzida. Após evidências de diversos casos de doping envolvendo atletas russos, nos Jogos de Inverno de Soti 2014, o COI suspendeu a Rússia dos Jogos de Inverno de Pyeongchang 2018. Dos 168 atletas russos que competiram sob a bandeira olímpica em 2018, dois testaram positivo para doping. Setembro de 2018, a UADA encerra a punição da Organização Nacional Antidope Russa. O país deveria garantir acesso aos dados do laboratório russo até o fim daquele ano. Em setembro de 2019, a UADA identificou uma manipulação nos dados do laboratório russo e, em dezembro, suspendeu o país por quatro anos. A Rússia estaria fora dos Jogos de Tóquio 2020. No mesmo ano, o treinador Alberto Salazar foi suspenso por quatro anos. Por envolvimento em escândalo de doping associado ao projeto Nike Oregon. O projeto foi encerrado e o diretor executivo da empresa deixou o cargo. Com a pandemia do Covid-19, o controle de doping é suspenso em todo o mundo e os Jogos de Tóquio 2020 adiados por um ano. A agência antidoping americana avaliou um novo procedimento de testes à distância. A coleta de amostras era acompanhada por vídeo e não exigia a presença de um oficial de controle de doping. 2021, entra em vigor o novo Código Mundial Antidoping, além de dois novos padrões internacionais, entre eles o padrão internacional de educação.